Uh, 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 junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.